E aqui na loja Cunha 21 você encontra o Bazar Especial Dia das Mães, isso mesmo. Muitos produtos com descontos que vão de 30% a 50%. E eu vou mostrar para vocês algumas opções que você encontra aqui na loja. Realmente são peças da coleção atual, outono e inverno, que estão então com esse desconto especial. Olha só, começando por duas peças aqui da Lely Blanc, que é uma marca super conhecida. Tradicional e que as mulheres realmente adoram. Duas peças clássicas, aqui que está fazendo o maior sucesso, a renda, na verdade, que as mulheres estão gostando bastante. Você pode fazer composições bonitas. Aqui a gente trabalhou tudo no nude, mas se você quiser, você pode colocar uma base aqui embaixo na cor preta, numa cor talvez um pouco mais forte, viva para dar aquele realce diferente. E esse vestido que vocês estão vendo aqui, um vestido Juliana Jabor, de seda pura. Com esses detalhes aqui em couro, olha só, dando esse toque especial, esse detalhe. Cinto Lely Blanc aqui para vocês, fazendo a composição nesse visual. Então, realmente uma peça muito bonita, que agora está com esse desconto especial. Então, não deixe para depois e corra para a loja, porque realmente vale a pena. E claro, também nessa promoção, com 30%, muitas peças da Tigress, como por exemplo, esse vestido. Olha só, a Tigress hoje é realmente o desejo de muitas mulheres. E aqui você tem aplicações na estampa de bicho, na pedraria toda brilhante, especial, com o tie-dye também, com as cores. Então, realmente várias tendências em uma única peça. Também vocês estão vendo agora essa camisa, que eu achei muito bonita, com esse trabalhado. Na verdade, é a mão de... mão de Fátima. É isso mesmo. Porque assim, a Tigress está trabalhando com esses desenhos de imagens de santos. Então, as mulheres mais religiosas, com certeza, estão aderindo a essa moda, que é uma moda bonita, diferente e estilosa, né? A coleção outono e inverno está realmente sensacional. Especial nesse bazar essa semana, muitas peças que estiveram no desfile, que nós realizamos na semana passada, também entram com descontos especiais. Então, realmente, vale a pena conferir. E agora, eu vou dar um pulinho na da tele e mostrar para vocês as novidades de lá. Olha só, coleção nova da tele para vocês. Olha que peça mais linda. Na verdade, são vários modelos que a gente vai mostrar agora para vocês. Mas esse em especial, eu estou realmente encantado. Acabou de chegar na loja. Hoje de manhã, nós estamos gravando aqui. Chegou agora, nesse glitter todo dourado, todo especial, que realmente vai fazer o maior sucesso, tenho certeza. Você, mulher que está assistindo, peça para o seu marido, peça para o seu namorado, venha para a loja buscar, porque vai sair muito rápido. É uma peça realmente muito bonita. Fazendo acompanhamento, então, com a bolsa, que também chegou agora, nesse tom de cinza, nesse verniz, realmente com as correntes douradas. Então, um look bem bonito, bem ousado para você. Nós mostramos agora para vocês o sapato no dourado, mas também chegou essa peça no preto, né? O preto glitterado, que está fazendo o maior sucesso. A mulherada está adorando, porque eu acho, eu particularmente, acho que fica muito elegante, muito bonito e muito moderno, né? Então, realmente, peças lindas. Tem muita coisa para chegar ainda na Natelli. Então, vale a pena, né, gente? Se você nunca veio na loja, aproveite. Tem muita coisa esperando você. Tenho que destacar uma coisa para vocês. Essa mala aqui, gente, chegou agora e vai dizer que não é uma mala mais do que especial. Ela é linda, ela é toda nesse matelacê diferente, porque ele lembra... O matelacê você conhece aqui da Datelli pelas botas, né? Aproveite, venha conhecer os produtos da Datelli. A loja fica aqui na Rua Paraná, esquina com Afonso Pena. É bem fácil, do ladinho aqui da Cunha 21. Então, não deixe para depois. Qualquer dúvida, qualquer informação, você pode ligar no 3225-5500 aqui da Datelli e também no 3229-2121 lá na Cunha 21. Então, não deixe para depois e garanta o presente da sua mãe aqui.